Normalmente, quando pensamos em tricô, lembramos das nossas avós. Hoje o Tenho Estilo vai dar dicas de como incorporar essa textura no seu look de maneira moderna e criativa. O trabalho manual está super na moda, o que acarreta uma máxima valorização da peça. E olha que lindo esse casaco. O legal é que a técnica utilizada daqui vem da decoração. Não sei se vocês já ouviram falar do TA, mas no Nordeste ele é muito utilizado para fazer tapete, coxas e até mesmo almofadas. E aqui a gente tem dois trabalhos manuais. O primeiro é a confecção das fitas. E o segundo é o TA propriamente dito para confeccionar o casaco. E percebam também que tem tendência. Os fios metalizados estão presentes também aqui nessa peça. O casaco de TA usado com a camisa de algodão com malha de voreu, aquela malha podrinha, fica perfeito e deixa o seu look super sofisticado. E para complementar, uma bela calça de seda estilo pijama e que também tem uma pegada esportiva. Basta olhar aqui na cintura e ver o elástico que vai remeter àquelas calças que a gente usa na academia, mas dessa vez com tecido bem nobre. A silhueta dos anos 50, que teve como característica a marcação da cintura, já virou um clássico no guarda-roupa feminino. Então se você quer usar um vestido inspirado nessa década, eu tenho uma ótima proposta. Olha que bacana. Ele é de tricô, a linha é mais encorpada e tem muita qualidade, ou seja, não vai marcar em nada no seu corpo. E preste atenção que a padronagem dele é na vertical, então é imprescindível que você esteja no peso, porque além do vestido ser justo, essas linhas daqui não podem abrir. Apesar da parte de baixo do vestido, que é exatamente essa parte que tem em movimento aqui, ser vazê, ela não vai ser fluida quando o vento der. E com esse vestido aqui, você pode ir para um compromisso mais formal à tarde, basta colocar um belo salto e uma bela joia, ou até mesmo ir para um momento de lazer. Aí nesse caso, uma bela sapatilha vai deixar você cheia de estilo. Quem foi que disse que você não pode montar um look todo usando tricô? Ele está aqui ao meu lado para provar que é possível sim. E olha que bacana, o entrelaçamento dos fios forma um desenho geométrico que também está super na moda. E o melhor de tudo é que tem os fios metalizados aqui, como eu já falei. Pode parecer redundante, mas é uma tendência muito forte que veio do inverno e continua no verão também. Agora, a grande estrela é a calça. Ela é feita de tricô com fios de seda e realmente ela é muito justa. Além do mais, essa linha no centro da sua perna vai deixá-la mais alongada e mais fina visualmente. E outra coisa, como está super justo aqui no quadril, é imprescindível que a boca seja mais aberta. Assim, ela vai equilibrar um volume criado no quadril. Dessa maneira, você usa um look todo de tricô, super sofisticado e, acima de tudo, com muito estilo. Uma ótima maneira de você incorporar o tricô na sua produção é criar um mix e texturas. E olha que bacana a minha proposta. A camisa de seda com esses drapeados daqui fica super sofisticado e o tecido nobre, ele é bem leve. Então, para dar um peso na produção, a minha proposta é colocar uma saia de tricô e o tricô com trabalho manual. E esse trabalho está super valorizado e deixa a peça bem sofisticada. Mas preste atenção a alguns detalhes. Por exemplo, a cor da saia com a cor da blusa. Eu não coloquei peças contrastantes para poder alongar a sua silhueta. E olha que bacana, essa parte vazia aqui da saia tem um ponto mais largo. Mas para não ficar extremamente transparente nem vulgar, a gente está colocando aqui um forro, que deixa a peça mais sofisticada ainda. Dessa forma, você pode complementar o seu look com um belo escarpão nude, que você vai ficar cheia de estilo e arrasando na produção. E a gente vai ficar cheia de estilo e arrasando na produção. E aí Tchau.